Olá pessoal da Califórnia, aqui é o Wallace Lima, gostaria de agradecer a SoBrasil por essa oportunidade de estar compartilhando com vocês esse vídeo e dizer que estarei em breve chegando aí em Los Angeles com a imersão coaching quântico, estou me despedindo de Nova York, já passei para Orlando, vou para Boston, depois Dallas e esse trabalho é um trabalho voltado para aquelas pessoas que estão em busca de resultados, sejam profissionais, sejam no melhoramento das suas relações, sejam na libertação dos medicamentos químicos e aprendendo a se autocurar, há mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos, eu costumo dizer que meu plano de saúde é o meu próprio estilo de vida e eu vou levar essa oportunidade para você, é um trabalho que integra conhecimentos científicos fazendo uma ponte segura entre ciência e espiritualidade e autocura para que você possa acessar o seu melhor, para que você possa trazer sentido, para que você possa trazer significado para a sua vida, fazendo a diferença no mundo, fazendo aquilo que gosta e conectado ao seu potencial e sobretudo sabendo como acessá-lo, será um imenso prazer encontrar você aí, os resultados do coaching quântico têm sido extraordinários e certamente vai ser também com você aí em Los Angeles, um grande abraço e até lá.